Hoje temos um time que está desesperado para subir de patamar, e isso não está muito longe do que acontecer, aliás, só depende dele entre a marcação, e ele mandou dali mesmo! Bicho é bom mesmo, bicho é diferenciado, rápido virado na desgra... Um gol logo de cara e não podia ter sido melhor. Ele viu uma boa opção na frente. Tenta achar alguém desmarcado, é gol, gol! Deixa eu começar, deixa eu jogar também, o jogo é sério, foi você que comprou um e o meu e o meu e o meu... Agora a vantagem subiu para dois gols. Perfeito do caralho, meu irmão, perfeito do caralho! Olho aberto, técnica, força, um perno, dor de cabeça. Não deu tempo nem do gol. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Entrou e marcou. Tem sorte esse cara? Tem estrela esse treinador? Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais de... Quem é acionado é Haaland. Ótima jogada na frente! Passe para frente! Meteu ali, por entre os adversários! Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? O que é? O que é? O que é? Finalização de quem tem inteligência, qualidade... Meu Deus do céu, Yon! O laço! É dele! O time todo vai à loucura! Segundos do fim, termina o jogo! Esporte de volta, série A do Campeonato Brasileiro em 2012! Pernambuco com náutico e esporte na primeira divisão Hoje a festa é do esporte na sede Na Ilha do Retiro, em Goiânia Veja aí a festa rubro-negro, os jogadores também comemoram dentro de campo